Hoje acordei bolado, vou resolver logo isso Se tiver tramado, vamos te dar o sumiço Tá aberta a temporada, palha a mão safada Tá aberta a temporada, palha a mão safada Os pretinho tá aí, os pretinho tá aí Tenta comando dança, vamos te abduzir Os pretinho tá aí, os pretinho tá aí Tenta comando estilo, vamos te abduzir Não tenta com sistema, vamos te abduzir Não tenta com marreto, vamos te abduzir Não tenta com rex, vamos te abduzir Tenta com Didi, vamos te abduzir Os pretinho tá aí, os pretinho tá aí Tenta com o rubro negro, vamos te abduzir Tá aberta a temporada, palha a mão safada Tá aberta a temporada, palha a mão safada Não tenta com o louco, vamos te abduzir Tenta com o dragão, vamos te abduzir Não tenta com o guinho, vamos te abduzir Tenta com o sabia, vamos te abduzir Ó, os pretim tá aí, ó, os pretim tá aí